Música Oi galera, beleza? Aqui é o Kikita Fluindo, espero mais um vídeo de hoje galera Estou aqui de volta com o Brawl Stars E hoje galera, mano, mano Meu Deus, caraca velho Chegou, chegou Você ganhou, mano, novos emotes, velho, que top Legal demais, mano Nossa, velho, grátis, mano, grátis ainda mais Frestas Brows aí, velho E já chegou o novo visual do Frank, velho, que top, mano Muito top mesmo, velho Vamos ver aqui E galera, eu consegui o Edgar, que tava lá de graça, né, mano Eu só soube, velho, que o Edgar já tava de graça por causa de uma live Que eu tava passando lá, né, os vídeos lá do YouTube E do nada eu vi no título da live Chegou o Edgar, então, mano, como assim, né, velho? Porque eu editei, eu editei, eu atualizei meu Brawl Stars E galera, imagina se eu não tivesse atualizado, né, meu Brawl Stars, galera Porque se não, mano, o Edgar ia vir só depois, né, velho E ainda bem, velho, que eu atualizei meu Brawl Stars E galera, velho, que top Olha, nossa, velho Olha o tanto de convite, velho Vocês estão, acho que vocês estão pedindo muito Beleza, então vou aceitar aqui o pedido de vocês, né, velho Que, é claro que eu vou aceitar todos os pedidos Então sim, bora aqui com o Edgar Que eu tô falando muito, velho Então bora aqui com o Edgar E eu tava jogando muito, então bora lá Sim, bora, galera E bora inaugurar nossos emojis, velho Olha, tu sei, cadê meus emojis Eu não tenho ideia, mas bora lá Que? Lutar, meu irmão Meu Deus, velho Já perdi metade da minha vida sem atacar nada Morre, 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 matei Legal Vem aqui com a Nita Morreu, Nita Aí sim, hein, fi Beleza Simbora aqui pegar mais gemas Eita, prelo Chegou a tropa lá direto ali, doido Opa Ainda bem que, mano O super Do Edgar É que, mano Ele enche sozinho, velho Aí que é top, né, velho É topzera Cadê a Nita que tava aqui, mano? Cadê a Nita que tava aqui, ó? Toma, morreu, Nita Corre, velho Eu morrei, galera Meu Deus Ah, esse aqui já morreu, velho Na moral Doido Eu com o Edgar aqui tô top, hein, velho Malucão Aí, ó Já encheu, velho Na moral Beleza Monta ali a Nita Beleza Ih, lascou Ih, lascou Forte Velho, eu ia fugir, mano Ah, não Pegaram toda a minha gema Ah, não, velho Ah, não, velho Ah, não, velho Cadê o cara que tava com a minha gema? Eu vou meter o sacode nele, velho Tá lá pra trás Com certeza Com certeza tá lá pra trás, né, velho Com certeza Ah, não, tá ali, mano Vai lá, bumbu Bumbu Garotão Boa, garoto Vou lá ajudar ele, mano Vou lá ajudar ele, velho Boa, bumbu O cara pegou, pegou, pegou De certo Aqui, ó Aqui, ó Tranks Ah, esse daqui, o são Esse daqui Ah, velho Boa, mano É, galera O bumbu salvou as nossas vidas, velho Valeu, aí, bumbu E o Edgar, mano É topzera, velho É top demais Beleza, galera Bora lá pra outra partida Com o Edgar Tomara que a gente vença Então se bora aqui, né, velho E, mano Quando eu tava com o Edgar, velho Quando já tinha lançado o Edgar Grátis, né, velho Na loja Eu fui na partida Tava todo mundo usando, velho Tipo assim Minha equipe Com Todas o Edgar E minha equipe Com todos o Edgar Eu vou Não vou usar aqui, né Porque senão vai ser um desperdício Beleza E aí E aí Já morreu, velho Já morreu, velho Vou matar aquele ali Chegou, já é Pra cima de nós aqui É top, velho Então não morrer, né Edgar contra o Edgar Bora, bora X1, X1 Cadê ele, velho Cadê ele, velho Cadê ele, velho Morri Ah, velho Matei Surpresa, mutafuck Voltou pra morrer, né, mano Porque aqui, velho, ó Só os mitos Tá na minha equipe, velho Então é isso, mano Então é isso, velho Esse é o poder do Edgar, velho Esse é o poder do Edgar, velho Aí, malucão Então foi isso, galera Se você gostou, galera Se você gostou, galera Deixa o like Se inscreve no canal Então tchau, falou Até o próximo vídeo E um feliz Natal aí pra vocês, galera Falou